Bom, aqui eu estou com o Júlio Muniz. Júlio, você é um dos organizadores do evento, né? Me fala a tua opinião sobre essa volta do MMA para o Rio de Janeiro, ainda mais no Maracanãzinho, que foi palco de um começo do esporte aqui no Brasil. Pô, a minha opinião é que não existe o remédio no mundo, pelo material humano que nós temos de lutadores, que é Paulão, Minotouro, Minotauro, Arona, tantos, né? Se eu falar todos aqui, eu perdi o dia inteiro aqui. O material humano que nós temos e que os caras lutam no mundo inteiro, entendeu? E lutam aqui na nossa pátria, né? Então essa importância de voltar a lutar no Maracanãzinho, acho que é um sonho de todos nós, como da imprensa também, segmentada, né, que acompanha o MMA. Pô, a minha opinião é que vai ser, acho que, o maior evento de MMA do Brasil, se não for comparado ao dos maiores do mundo, né? Pelo card que nós temos. Então é um prazer, porra, excepcional e emocionante também. E como é que foi, né, casar essas lutas todas, trazer tantos lutadores bons para um evento aqui no Rio de Janeiro? É, nós começamos a sentar, eu, a Mauri, o Fernando, o Joinha, e começamos a pensar onde poderíamos casar aqui e ali. Como a gente também é do meio, conhece todo mundo, né? Ficou mais fácil também, e depois vindo toda a estrutura, tudo foi se compondo direitinho, a gente conversando aqui, a Mauri conhece muita gente também, ficou tudo mais fácil. Então foi tranquilo fazer esse card, apesar de ter muita gente boa, né, nível internacional, acho que foi bem legal, foi bem tranquilo. E você espera que a partir do dia 12 de setembro, já espera uma outra organização de outro evento mais à frente? Olha, primeiro a gente vai pensar nesse dia 12 de setembro, que o mais importante pra gente, que como o Mauri falou, é a redenção, né, do MMA no Brasil, né? É um evento que ele está fazendo pra não ser só isso, ficar nisso, fazer outros com organização, pra mostrar que nós temos competência também, temos condições de fazer, entendeu? O que a gente vê lá fora o UFC, nós vimos o Pride, que agora não tem mais, é a organização dos caras. Então por que não fazermos aqui, se temos material humano? Então a ideia foi essa, conseguimos fazer esse evento aqui, agradecer o Roberto Dinaliz, que abriu as portas pra gente, o governador, a secretária Marcelins, e mostrar que nós temos condições de fazer qualquer evento de MMA no Brasil. Aqui eu estou entrevistando o Fernando Miranda, dos organizadores do B-Tat Combat. Fernando, queria saber a tua opinião, né, de o que significa trazer o MMA hoje em dia pro Rio de Janeiro, ainda mais pro Maracanãzinho, com o berço do MMA no mundo, no Rio de Janeiro e no Brasil. Pra nós, o Rio de Janeiro é, sem dúvida nenhuma, a capital mundial do MMA, nós exportamos os melhores atletas do mundo de MMA, e a gente não tinha um evento hoje compatível com essa magnitude dos atletas aqui no Rio de Janeiro. Então eu acho que o palco do Maracanãzinho, ele tem a magnitude dos lutadores, a grandeza dos lutadores, é um palco que é reconhecido no mundo inteiro, se você chegar lá fora e perguntar pra qualquer gringo uma referência que ele tenha do Rio de Janeiro, eles vão falar do Maracanã, vão falar do Maracanãzinho, então, é um ícone, né, tão grande quanto os lutadores que vão estar apresentando o evento. E o Rio de Janeiro, ele tá perdendo muito do seu glamour, da sua importância nos esportes, é, pra outras cidades, eu não tiro mérito das outras cidades, eu acho que a gente tem a obrigação de brigar pelo que é nosso. Então o evento, na verdade, é evento do Rio de Janeiro, do povo do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não é nosso, não é meu, não é da Mauri, não é do Vanderlei, não é do Andrezinho, é do povo do Rio de Janeiro, é da cidade do Rio de Janeiro, e a gente quer botar o Rio de novo num circuito mundial, internacional de MMA. A gente quer que isso seja uma coisa regular, nós temos aí a perspectiva e a intenção de fazer vários eventos, dois por ano, sendo que um sempre no Rio de Janeiro, sempre no Maracanãzinho. Perfeito, pra gente finalizar, qual o recado aí que você dá pro pessoal que tá assistindo? O que faz com que essas pessoas possam ir até o evento? Eu acho o seguinte, nós estamos preocupados com que o evento seja um evento de entretenimento esportivo, não é só um evento de luta, eu quero que a esposa dos praticantes de jiu-jitsu, de judô, de boxe, de muay thai, possam ir ao evento, não pra acompanhar o marido, o namorado, mas pra ver um evento de entretenimento bacana, a gente vai ter um show inicial de abertura, as lutas no intervalo vão ser intercaladas por shows de acústico, de alguns cantores, de expressão brasileira, então tudo que nós queremos, na verdade, é que haja uma integração entre o MMA, que haja uma integração entre o MMA e o entretenimento. Então, as pessoas todas vão ter oportunidade de fazer parte desse evento, o evento, como eu já disse, não é nosso, é do Rio de Janeiro, então todo mundo que estiver lá vai ter oportunidade de participar dessa mudança de imagem que a gente está implementando, tanto no MMA, quanto no cenário esportivo do Rio de Janeiro. eu fico lutador Milton Vieira, Milton, queria saber a tua opinião sobre o que é, o que significa pra você lutar no Rio de Janeiro, ainda mais no Maracanãzinho lotado. Pra mim, é uma conquista, tanto uma conquista pessoal, uma conquista do meu trabalho, uma conquista de trabalho meu, entendeu? Do trabalho eu digo porque vai ser um arco pro MMA, pra todos que trabalham com isso, tanto a parte do pessoal aqui da mídia, os atletas, o pessoal que está organizando, patrocinadores que vão consagregar o evento, pra estar produzindo um grande espetáculo. E, pô, pra mim é especial, mais a parte do coração, que com certeza a minha família vai estar aqui presente, minha torcida, e acho que o Rio de Janeiro todo, porque eu sou uma pessoa querida, graças a Deus, acho que todo mundo demonstra isso pra mim na rua onde eu passo, e a felicidade imensa estar fazendo isso no Maracanãzinho. Agora a tua luta, né, é considerada uma das lutas mais esperadas do evento, né, Luciano Azevelo. Ele é um cara que já demonstrou ser um cara totalmente perigoso, né, pra quem for lutar com ele. Qual a tua opinião sobre ele, e o que você espera, como é que você espera sair nessa luta? Realmente, é um cara de coração, um cara guerrido, que tem muitas finalizações, muito perigoso. E, se eu fosse falar isso de mim, eu também falaria praticamente quase igual, porque ele já é o que eu digo, eu falhei há pouco tempo. Ele faz um estilo de luta que eu gosto de fazer, agressividade, indo pra frente o tempo todo, e é o que tá todo mundo falando. São dois atletas muito parecidos, dois atletas finalizadores, e com certeza vão fazer esse espetáculo que tá sendo falado, porque realmente tá sendo falado isso. Todo mundo para e fala, pô, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar boa. Com certeza vai ficar bem falada essa luta. Perfeito, pra gente finalizar, e a galera lá do teu bairro, com certeza vai invadir o Maracanãzinho pra torcer por você. O que você, recado que você manda pra essa galera aí? É, como eu falei, eu sou de Vila Isabel, nasci aqui na Vila Isabel, com certeza, tenho um carinho muito grande por todos, todos lá tem. eu realmente, eu saí da Zona Norte, que era na época muito difícil, a luta não tinha visibilidade lá, vim pro Carson Grace, na Zona Sul, pra conseguir, e realmente conseguir. E tem uma torcida muito grande, tem um fãs lá, que com certeza vão estar. Mas é o que eu digo, eu não sou de Ipanema, nem do Leblon, nem de Vila Isabel, eu sou do Rio de Janeiro. Então, tenho certeza que o povão vai estar lá, dando essa força pra mim. Posse! Posse!